Me viraram a minha vida de cabeça pro ar, pô, não acharam nada, joia, vacina, agora querem me prender por tentativa de golpe, pô, que tentativa de golpe? Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Cautela, arroba cautela ponto oficial, muito obrigado pela sua presença e hoje eu tenho uma bomba pra te contar, é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, ficou indignado com o presidente do seu partido, o presidente do PL, o partido liberal, o partido do seu Valdemar Costa Neto, aquele presidente, lembra aquele deputado que foi pego no mensalão? Esse mesmo. E a indignação do Bolsonaro é a seguinte, estão botando na conta do Bolsonaro que uma gama de deputados corruptos estão no partido e Bolsonaro deu uma entrevista à rádio, deixa eu conferir aqui, rádio Aure Verde Brasil, ao jornalista, vamos colocar aqui agora... Primeira coisa, a pessoa está inelegível por quê? Roubou dinheiro, desviou, pegaram com dinheiro na cueca, pegaram dinheiro na conta dele no exterior, o abuso... Não existe isso comigo, eu tenho duas inegibilidades, abuso de poder político, me reunir com embaixadores, dois meses antes o ministro Fachin, que presidiu o TSE, havia de ser reunido com embaixadores, não é política dele, está errado ele fazer isso aí, ele não pode convidar ou convocar embaixadores com uma palestra, ele termina a palestra e diz que tão logo o TSE anuncia o resultado, o seu servidor de Estado deve reconhecer o ganhador, será que já sabia que o Lula ia ganhar? Se tivesse dúvida, você não falaria isso? E eu me reuni com embaixadores e mostrei um inquérito da Polícia Federal, de novembro de 2018, que ninguém na imprensa quer tomar conhecimento desse inquérito. Fala pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal do Cautela, canal do Cautela, arroba ponto oficial, tá ok? Se você quiser se inscrever no canal, já deixa aí seu like, tá? Se inscreve no canal, pra receber as notificações, é importante que você ative o sininho, ok? Então vamos lá pessoal, o que está acontecendo? Recentemente, o pastor Silas Malafaia disse que o Bolsonaro é um candidato, meu Deus do céu, ele afirmou que o Bolsonaro era um camarada, entre aspas, sem vergonha, Silas Malafaia, chamou o Bolsonaro de omisso, não, mas eles já se entenderam aí, entre aspas, o barco tocou, e agora vem o nosso ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, dá uma entrevista à Rádio Auro e Verde, e ele revela situações que estavam há muito tempo, talvez, encasgadas em sua garganta. Ele fala que o Valdemar Costa Neto precisa se posicionar em relação a alguns deputados, tá? Que são corruptos, e estão permitindo que coloque na conta dele esse tipo de coisa, né? Dizendo que o partido, que o partido do Bolsonaro é um partido de corruptos, e o Bolsonaro já está chateado, agradece ao Valdemar Costa Neto, mas provavelmente, se continuar dessa forma, no meio do caminho, o Bolsonaro vai procurar outro partido, e você está ouvindo aí o canto do passarinho, o Valdemar Costa Neto pode deixar o PL, sim, pela sua insatisfação, tá? Além do mais, a maior insatisfação do Bolsonaro é a questão aí da sua ineligibilidade, ele discorda da sua ineligibilidade, e ele precisa, quase que não sai a palavra ineligibilidade, né? Quase que eu falo aqui, a gente se enrola. Bom, mas, pois bem, o Bolsonaro está insatisfeitíssimo, e eu gostaria que você assistisse a entrevista aqui do Bolsonaro na íntegra, na rádio Áureo Verde, e depois a gente comenta sobre o assunto, ok? Vamos lá? Deixa eu botar aqui no ponto, no início, só um minutinho. Deixa eu botar aqui no ponto, vamos lá. Vou botar aqui na íntegra, aqui, ó. Olha que honra. Então, depois eu comento essa informação, porque a minha prioridade está pronta para conversar conosco agora. Quem chega para conversar com a audiência da Áureo Verde Brasil é o meu presidente Jair Bolsonaro. Presidente, bom dia, bom conversar com o senhor, onde o senhor está, presidente? Bom dia, eu estou em Santarém, acabaram os movimentos muito fortes aqui, é uma que eu mando para vocês as imagens, uma coisa inacreditável, como o povo gosta da gente. E sempre que eu dou uma fala, eu dou uma olhada nos comentários, né, nem penso, o que está acontecendo. Eu vi agora uma entrevista aqui, é difícil, porque eu não posso conversar com o Valdemar, é uma perseguição sem tamanho, eu não poder conversar com o presidente do meu partido. E eu vi uma notícia aqui, o PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, contumazes, o que não acharíamos bolsonarista lá. A gente vai mexer no Maranhão, é um compromisso de ofício com o presidente do partido, de ensanear o partido, de mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí, que nós queremos realmente é um partido que o povo possa confiar. Então a negração de agora, se é verdadeira, já que eu não posso conversar com o presidente, é só vir no telhado realmente. É um ralo igual condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança, e que temos que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos três estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL, se esse parlamentar, desses três estados, continuar na sigla. Se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar noventa, é outra história. O Maranhão não vai ficar como está, eu sei que estou presente de honra, apenas presente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer. O partido não se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, na questão de quatro semanas, tinha havido feito uma busca de impressão na cara de dois deputados do PL, o Maranhãozinho e o Pastor Gil. E lá as notícias lá seguem. Deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada para ninguém, não sou, em torno da verdade, o pai da ética. Mas, esses parlamentares estão lá continuando o partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. Ou expulsa esses dois, mais uma vez, não é a primeira vez não, pego em corrupção ou então fica difícil a gente falar que o PL é um partido diferente. E outra coisa, deixar bem claro, eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Vandemar, sempre de honra. Mas, candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Isso é inergível por quê? Porque me reuni com embaixadores? Porque subir no carro de som do Pastor Malafaia, o primeiro abuso de poder político. De volta eu ganhei e reuni com embaixadores. Outro, que abuso de poder econômico e está no carro de som do Pastor Silas Malafaia. É uma perseguição. Se isso for avante, essa indivisibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, se eu tanto amo, me adoro, dou minha vida por ele. Mas, realmente, é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho. Cuidado da minha vida, antes que me matem, ou façam algo pior na minha vida. Vitória, estou à sua disposição. Obrigado por esse momento aí. Eu que agradeço, presidente. É sempre, a porta sempre aberta, o senhor sabe disso. Presidente, diante do que nós estamos vivendo agora, é de fato um momento de depuração. É de fato um momento de encontrar o caminho dessa limpeza dentro de um partido que vejo ainda em construção, presidente. Mas são pouquíssimos parlamentares, Vitória, que são contumazes em fazer besteira. e cavucão um pouco mais, acham muita coisa. Nós temos que ter um compromisso com o povo brasileiro, só isso. Você pode ver. Muitas de CDG, basicamente, sem recursos, e o povo acreditando na nossa proposta. Não pode, agora, achar que vai mudar. Por exemplo, não vou falar o nome, mas não é uma candidatura pelo Brasil aí. Ou a gente é cabeça, ou é vice. Enquanto passei por lá há poucos dias, uma maravilha. Houve segundo turno. Já tem uma maioria dentro desse partido, que não é o nosso, buscando apoio do PDT para ganhar o segundo turno. É duro você trabalhar dessa maneira. Porque, no final das contas, vem para o meu como essas questões todas. Vale tudo para realizar? Não, não vale, não. Não vou dizer que tem que ganhar ou perder, de quarto, deitado, ou de joelho. Não é isso. Mas temos que ter uma linha e seguir essa linha. Eu estou aqui em um dos estados, talvez, mais ricos do Brasil. E na Amazônia, você não pode fazer nada. Estado do Amazônia. Eu estou em Pará. E é um Estado riquíssimo. E minério em especial. Por que esse país não vai para frente com tanta riqueza mineral, com tanta oportunidade, com biodiversidade? Pois bem, pessoal, você acabou de ouvir aí a entrevista do Jair Bolsonaro na rádio Auri Verde e fazendo aí uma referência ao Pitório. Essa é uma rádio muito voltada para a esquerda. Perdão, para a direita. Olha eu falando besteira aqui. Me perdoem vocês, minha audiência, me perdoem aqui. Mas, gente, presta atenção. O Jair Bolsonaro está meio que decepcionado com a real situação do PL hoje no Brasil. E a gente precisa entender a indignação dele, principalmente pela sua ineligibilidade. e faz necessário aplicar o que eu vou colocar aqui agora, que é o caso um tanto quanto diferente, bem diferente, mas é o caso do Pablo Massal disputando a eleição em São Paulo, na prefeitura de São Paulo. Vocês veem aí o que foi feito em relação à justiça, o que a justiça catou. E agora, essa é uma notícia ontem, era quase oito horas da noite, dizendo que essa solicitação pela ineligibilidade de Pablo Massal foi anulada pela justiça, a justiça não acatou, mas que deve dar o parecer favorável ou contra tem que ser a justiça eleitoral. É que o Brasil está meio capenga da questão de justiça, a justiça é muito morosa, a gente é sábio, e a justiça às vezes deixa de ser justiça e torna-se injusta. A gente vale se ressaltar que o símbolo da justiça é uma balança, deve haver equilíbrio em suas ações, em suas determinações, o que não tem acontecido. E você vê aí o caso do Jair Bolsonaro, ele torna-se inelegível, e se ele continuar inelegível, ele já disse, se eu continuar dessa maneira, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir, infelizmente, por mais que eu ame a minha nação, mas desse jeito remar contra a maré não está dando, porque aí eu estou remando sozinho, você vê lá a corrupção nos três estados, as atitudes do seu Valguemar Costa Neto, não está favorável a ele, e ele tem que saber jogar, tem que saber, ele é muito ágil nessa questão, ele ouve lá o Silas Malafari falando um monte de asneira, e tudo que acontece hoje na direita acaba, de fato, caindo no colo do Jair Bolsonaro, entende? Então, gente, a gente precisa começar a fazer uma análise do que está acontecendo na justiça, e a população em si, eu quero fazer um apelo para você que é eleitor, você que está assistindo aqui esse canal, faz o seguinte, começa a votar no candidato que tem a tua pauta, que defende as tuas ideias, entende? Cara que defende as tuas ideias, que defende a família, que defende, enfim, a questão é contra o aborto, que é contra a causas na escola, tá? Desse movimento esdrúxulo, que é o movimento LGBT, que ia mais, que agora ele foi, antigamente era GLS, gay, lésbica, simpático, aí a sigla foi crescendo, foi crescendo, foi se expandindo, e está do tamanho que está. Então, é necessário e importantíssimo a gente, hoje como sociedade, fazer uma autoavaliação de quem a gente está escolhendo para colocar no legislativo, porque é o legislativo que vai fazer a diferença, né? São os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores, que legislam, gente. E o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, ele tem a capacidade de julgar mediante a legislação estabelecida pela pela grande maioria que a gente chama de absoluta dos votos daqueles que votaram a favor da lei, que aprovaram leis na Câmara dos Deputados e na Câmara Federal, que a gente chama de Senado, a gente chama de Congresso Nacional. Então, vamos ficar atentos, não adianta você ficar só focado no presidencialismo e esquecer do legislativo. A gente precisa votar em quem, eu repito, votar em quem está defendendo as nossas ideias, as nossas causas. Vamos lutar por isso, gente. Vamos buscar focar nessa questão. Ah, mas eu no meu bairro não conheço. Vai lá, vai para a internet, vamos pesquisar, vamos ver quem está falando e tal. Vamos ver quem tem um perfil, tem uma história de vida falando sobre a defesa da família, da pátria, defesa dos bons costumes, dos princípios básicos familiares. e essa é a hora. Então, a questão hoje aqui de falar sobre o Bolsonaro é fundamental e eu vou deixar essa entrevista na íntegra aqui para você acompanhar, para você tirar as suas próprias conclusões, tá? E aí, se você já está até aqui nesse momento, eu quero te pedir mais uma vez, deixa seu like, inscreve no canal, tá? Deixa um comentário, compartilha para 10 pessoas, 10 pessoas, compartilha esse vídeo com 10 pessoas, 10 amigos, compartilha no WhatsApp, compartilha no direct do seu Instagram, compartilha, enfim, lá no message do Facebook, copia esse link aí, cola nos grupos, pede o pessoal para compartilhar, que é importante a gente compartilhar a informação para que as outras pessoas estejam cientes do que está acontecendo, talvez eles não tenham assistido a entrevista lá na Aure Verde, mas aqui descobri o Camão do Cautelo a outras pessoas que podem assistir a entrevista e ficar sabendo de fato do que está acontecendo, a gente precisa saber que a moeda, ela tem dois lados, ela não tem um lado só, tá? E a justiça, ela tem que ser feita para todo, todo cidadão, tá bom, gente? Então chegou a hora de você, nós, juntos, se unirmos e buscarmos o melhor para o nosso país, para o nosso Brasil, para as nossas crianças. Eu, por exemplo, tenho três filhos, um de 19, um de 11, um de 7 anos. Como é que vai ser o país daqui lá para frente? Tá na hora de se mudar. Muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal, se inscreve no canal, deixa seu like, eu tô pedindo, tô insistindo que você deixe inscrito. Eu vou te explicar por quê. Quando você assiste esse vídeo, ele até o final, isso aí contabiliza para o sistema do YouTube, do algoritmo do YouTube, e aumenta o número de horas dentro do canal, e com a sua inscrição, ele acaba fazendo... Aí o YouTube vai entender, poxa, esse canal é relevante, essa notícia é relevante, esse vídeo é relevante, então eu vou mostrar para mais pessoas. E aí vai aparecer mais pessoas inscritas e eu vou ser mais motivado a compartilhar com vocês mais coisas. Então, por favor, não deixa de compartilhar, de assistir até o final. muito obrigado para você que chegou até aqui, se você chegou até aqui, você gostou do nosso canal, e aí, por favor, deixa seu like, se inscreve, deixa seu comentário, diz aí para mim o que você achou, tá bom? Fica com Deus, um abraço, até a próxima vez, próxima, se Deus quiser. Toda semana vou deixar disponível aqui para você um novo vídeo, tem também rios, que são os cortes de 60 segundos, que eu deixo lá disponível, vai lá, deixa seu like, faz seu comentário, compartilha, tá? Um abraço, fica com Deus. Tchau.